Bom, talvez esse seja um dos vídeos mais importantes do canal ou um dos projetos mais importantes da minha vida. Nega, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao nosso projeto Freedom. Então, eu não sei se estou tão contente com esse nome, talvez eu mude de nome, mas vou deixar vocês comandarem o barco. Já vai pensando aí, né, ao longo desse vídeo, qual nome você daria para esse projeto. Não sei exatamente se esse é o nome ideal para o projeto, mas eu quero que vocês entendam primeiramente o conceito disso. Como vocês viram, houve muitas transformações dentro da minha vida, assim, depois que eu me tornei mãe. Tive um processo para entender o que estava acontecendo. Muitas coisas dentro de mim mudaram e acabou externando. Foi no meu corpo que mudou, foi o meu jeito de me vestir que mudou, o meu jeito de me comportar, como é que eu quero que vocês me enxerguem que mudou totalmente. São várias, é um combo de transformações, de processos que fizeram uma baderna, assim, na minha cabeça. E vocês acompanharam diversos vídeos aqui que eu postei depois que eu fui mãe, vocês me acompanharam. Enfim, chegou a hora de mudar isso, de parar de falar, não estou bem, mas um dia eu vou ficar. Não, esse dia chegou e eu estou pronta para não só mudar, não só me mover, mas inspirar vocês a se moverem junto comigo. Não importa se você é mãe, se você não é mãe, porque é muito alcançar mulheres mães que passaram por esse processo, assim como eu. Mas eu não quero restringir, não quero deixar ninguém de fora se você não é mãe ou mudou alguma fase na sua vida, porque a gente é de fase, de ciclo. De 7 em 7 anos a sua vida muda, isso é setênio. Então, você não é o mesmo de quando você tinha 14, que não é o mesmo de quando você tinha 21, que não é o mesmo de quando você tinha 28. Nossa, a vida, ela muda por ser tênue. De 7 em 7 anos, vira uma chave dentro da sua cabeça e você muda opiniões, talvez, você muda jeito de se vestir, você muda comportamento, você muda valores, talvez. E então eu não quero deixar ninguém de fora. E chegou a hora, gente. Projeto Freedom, que tem tudo a ver com liberdade, né? Freedom, no português, é liberdade. E eu pensei muito, muito, muito no nome e veio isso na minha cabeça, porque a gente é muito livre, a gente tem que ser livre. É isso que eu quero pregar aqui pra vocês. A gente tem que ser livre pra sermos aquilo que a gente quiser ser. E a gente, ao mesmo tempo, tem que ser livre pra passar por esse processo de o que sou e como eu quero ser. Passar por esse processo se amando, não se martirizando, não se comparando com ninguém, com nenhuma fulana que tem um corpo melhor que você, ou cabelo melhor que o seu, e nem com você de antes. Principalmente quem foi mãe, sabe do que eu tô falando. Se comparar como a nossa vida era antes de ter bebê, é o pior caminho a se fazer. Porque a gente não é mais a mesma de antes, não dá pra gente nem ter nós mesmos como parâmetro pra ficar se comparando. Ai, como eu era, ai meu corpo. Cara, aquela pessoa lá, praticamente morreu na mesa de parto e nasceu uma outra de você, entende? Então, é a liberdade de você passar por esse processo respeitando o seu corpo, sabe? Respeitando as celulites que ficaram, respeitando as estrias que estão aí, respeitando um ser maior que o outro. É se respeitando, é se permitindo passar por esse processo, a liberdade de você não ter que se aceitar porque as pessoas estão se aceitando. Mas se aceitar porque você se aceita, porque é algo que você se sente bem, é algo que você se olha no espelho e se sente confortável e confiante. E não se aceitar porque é modinha ou se aceitar porque, ai, todo mundo tá se aceitando, se eu não me aceitar eu vou ser cancelada. Não, essa é a liberdade que eu quero dizer pra vocês, de se aceitar e ao mesmo tempo não se conformar. Porque aceita é só a diferença de conformismo, você se aceita, mas você não se conforma com aquela situação. E quando você estiver 100% feliz, ai você vai estar satisfeita com aquilo que você é, e não conformada. Então você vai estar se aceitando satisfeita. Cara, eu aceito que eu amamentei, que eu me aceitar um marco... Eu aceitei isso. Sabe aquela frase, aceita que dói menos, é bem isso? Aceitei, tá aqui. Que nem eu aceitei as minhas estrias aqui nas laterais. Cara, eu aceitei, tá tudo bem. Foi um processo que meu corpo passou, que meu corpo gerou uma vida. Só que, particularmente, eu não quero levar as minhas estrias como um troféu de que eu gerei uma vida. Não é isso que eu quero. Pra mim, respeito, se você leva esse conceito pra você, pra se sentir melhor, pra se sentir feliz, de ter feito alguém do zero, né? De ter gerado uma vida, isso é muito legal. Eu não me importo com as estrias que eu tenho na coxa, por exemplo. Eu não me importo. Mas as estrias aqui, eu não estou bem. Não quero levar isso como um troféu do tipo, ai eu gerei uma vida. Mas se você quer levar, eu acho muito bonito isso. Do tipo, caramba, não, eu gerei uma vida. Isso aqui são marcas de amor. São marcas de amor. Ao mesmo tempo, eu olho pra minha filha e ela é a marca de amor em mim, sabe? Então, pra mim, eu não quero levar isso como um troféu. E isso que é o projeto, sabe? De você ter a liberdade de escolher o que você quer. Escolher passar por mudança, se você quiser. Escolher não passar, se você quiser. Escolher estar com o seu corpo durante o processo, mas feliz. Eu não cheguei no meu objetivo, mas eu estou feliz. Eu respeito a minha casa, né? Minha morada. Eu. A minha vida. A minha história. A liberdade de você se sentir segura dentro de você. Então, é esse o projeto. Então, por isso que ele não envolve só o corpo. No sentido de emagrecimento. No sentido de estria. Mas ele envolve por dentro, sabe? Estou gravando já vários processos da minha consultoria de imagem. Que é muito... Que fala muito mais do que uma consultoria de estilo. É uma consultoria de imagem. É a minha imagem. O que eu passo. Quero muito falar com vocês também sobre o processo da minha sobrancelha. Quero muito falar com vocês sobre diástase. A gente vai tratar tudo disso aqui. Quero abrir isso com vocês porque há um processo que eu estou passando. Emagrecimento. Diástase. Isso envolve a micropigmentação. Isso envolve a retirada da micro. Que eu vou conversar com vocês sobre tudo isso. Isso envolve os meus processos de consultoria de imagem. Isso envolve eu inteira, né? A mudança que eu tive interna que está se externando. Então, eu quis abrir isso com vocês. Porque vocês são minhas amigas. E porque eu quero, de certa forma, motivar vocês a passar por uma transformação que você queira. Para você se sentir melhor. Para você se sentir mais feliz. Para você sair da zona de conforto. Que é isso que a gente vê muito. Principalmente mães. Eu sei, gente, que não é fácil. Aqui também não está fácil. Mas a gente consegue juntas. Então, é isso que eu quero que o projeto faça, né? Mulheres novas. Mães. Que não são só mães. Que são mulheres acima de tudo. Que são esposas acima de tudo. E eu vou compartilhar todo o meu processo com vocês. De alimentação. De academia. De micropigmentação. Que eu vou... Todas as mudanças. A gente vai ter... Eu vou ter muita mudança. É... No meu externo, sabe? E aí eu quero que vocês venham comigo. E vocês façam da melhor maneira. Que vocês se sentirem mais confiantes. Da maneira que vocês mais puderem fazer, sabe? Não que você tenha que ir no mesmo lugar que eu. Mas você se motivar a ir na sua casa. Então, esse é o projeto Freedom. Eu... Estou muito feliz. Já tenho gravado muitas coisas pra vocês. Eu tava esperando soltar esse primeiro vídeo. Pra explicar o projeto. Então, como é que vai funcionar? A gente tem uma hashtag chamada Projeto Freedom. E os episódios vai ser como o Projeto Moana, sabe? Vai ser de episódio. Então, cada episódio a gente vai tratar de alguma coisa diferente. Então, todos os episódios serão aqui no canal. É... Um episódio por semana, tá? A gente vai ter. Então, vocês vão acompanhar todo esse processo. Se vocês quiserem fazer junto. O que mais quero que vocês façam. É que vocês me acompanhem. Não só olhando, mas fazendo também, né? Então, vocês vão acompanhar o projeto completo aqui no meu canal. E uma vez por semana a gente vai conversar sobre esse episódio lá no meu Instagram. Então, eu preciso muito que você me siga lá no meu Instagram. Se você não tem o Instagram, faz o Instagram só pra copiar o projeto. Me segue lá. Então, toda segunda-feira a gente vai ter uma live conversando sobre o último episódio postado aqui no canal. Então, a gente vai fazer uma live conversando sobre o assunto abordado. Tirando dúvidas de vocês. Eu vou querer saber como é que foi o processo. Vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo. Se você não tem Instagram, faz o Instagram e me siga. Então, tá. Pra esse início de vídeo, de começar, eu já quero já contar pra vocês como é que está o meu corpo. E o que eu ando fazendo. Até porque eu tava sumida. Eu pesava 64 quilos quando eu engradei da Manu. E fui pra 80. Quando eu ganhei a Manu, eu fui pra 76 quilos. No terceiro mês em diante, eu parei no 72. Ou seja, desde quando eu ganhei a Manu, depois do terceiro mês, eu não consegui sair dos 72 quilos. E aí, eu fui ver, né? E era a minha alimentação, gente. Eu comia muito. Muito mesmo. Um pratão, assim, grandão. Duas vezes. Eu repetia. Duas vezes um pratão gigante. Então, provavelmente por isso que eu não conseguia perder o peso. Mesmo amamentando. Dizem que a amamentação a gente emagrece bastante. Mas mesmo amamentando. Eu não perdia mais que isso, né? E eu sinto muita fome. Porque eu amamento. Então, já comia muito. Aí, junto à fome, com a vontade de comer. Comia dois pratados. Umas pratadas no almoço. A janta gigantesca. O que eu fiz? Tô comendo só uma vez. Em um prato bom. Razoável. É o que eu tô fazendo. Inicialmente, sem nutricionista. Ainda não achei nutricionista, tá? Mas é o que eu tô dizendo pra vocês que eu tô fazendo. Fechei minha boca. Como você comeu uma vez só. Em menor quantidade. Continuei comendo as mesmas coisas. Mas em menor quantidade. E aí, eu fui me pesar. Estou pesando 71,6. Ou seja, eu dei uma enxugada muito brava. Só pra animar vocês nessa comigo. Avalia o que você tá comendo. Não só o que, mas a quantidade, sabe? Porque a quantidade é um negócio... Repetir prato, gente. É terrível. Eu não quero me privar de comer as coisas que eu gosto. Mas eu preciso ter um equilíbrio. Eu preciso ter noção, né? De não comer mais do que a boca aguenta. E então é isso. 71,6kg nesse vídeo. Hoje é dia que eu estou gravando pra vocês. Hoje é dia 16 de dezembro. E ontem, dia 15 de dezembro, eu voltei a treinar. Tá? Mas isso é um assunto pra outro vídeo. Mesmo porque eu vou conversar com vocês sobre diastase. Que eu também estou com diastase. É um assunto pra outro episódio. Mas só pra vocês começarem já muito animadas comigo. Fechei a boca. Dei uma boa desinchada. Eu acho que eu desinchei. Então eu vou deixar aí pra vocês verem imagens do meu corpo atual sem filtros. E aí E aí E aí E aí Então é isso, neguinhas. Eu espero muito que vocês tenham se animado comigo. Que vocês tenham gostado dessa ideia, desse projeto. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você vai participar ou se você vai só acompanhar. Lembra de me seguir no Instagram. Porque a gente vai fazer lives. Lá conversando. Sobre os episódios do Projeto Freedom. Tá bom, negrinhas? Então é isso. Um beijo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Que não é o próximo episódio. Mas é o próximo vídeo com outros temas. Mas a gente vai ter episódio pra caramba nesse Projeto Freedom. Beijo. Fui. Deus abençoe vocês e até o próximo. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma